Muito obrigado! É isso aí! Rio de Janeiro, você vê a gente com muito carinho. Eu só tenho que agradecer. Obrigado por vocês ajudarem a gente a imortalizar esse show aqui. Vai ser pra sempre guardado na nossa memória e nas nossas casas também. Muito obrigado! Eu queria uma salva de palmas pra banda que hoje acompanhou os travessos aqui. Uma porção de gente nova legal que veio pra somar com o nosso trabalho e deixar bem melhor. Uma salva de palmas no trombone, Marlon. Trompete, Altair. Saxofone, Lele. Back and vocal, Rogério. Back and vocal, Marquinhos. Back and vocal, Alexandre Peru. Percussão geral, Dudu. Bateria, Biduca. Na guitarra, Michel Jalpanguer. Saxo, Teclado, Homem Multimídia, Anselmo Lima. Muito obrigado, gente. Valeu! Vem, vem, vem. Vem no mundo em alto astral. Porque os travessos é assim. Vem. Porque você não lata de bobeira e vem me dar um beijo. Demorou! Porque você não lata de bobeira e vem me dar um beijo. Isso é isso que você nos quer. Isso é isso que a gente quer. Isso é isso que você nos quer. Isso é isso que a gente quer. Maravilha, poder te amar, gostoso sim. Maravilha, poder ver você perto de mim. Sete das ações separou. Que o passado não foi ruim. Se for dos tiros, Senhor. Vem pra mim, vem pra mim, vem. Beijando minha roupa, tirando minha roupa, tirando meu sossego. E eu tô querendo. E essa força garante está me enlouquecendo. Porque você não lata de bobeira e vem me dar um beijo. Demorou! Porque você não lata de bobeira e vem me dar um beijo. Isso é isso que você nos quer. Isso é isso que a gente quer. Isso é isso que você nos quer. Isso é isso que eu quero ouvir. Riu! Maravilha, poder te amar, gostoso sim. Maravilha, poder te acerta. Só a distância. Se você não lata de bobeira e vem me dar um beijo. E o passado não foi tão ruim. Se for dos tiros, Senhor. Vem pra mim, vem pra mim. Beijando minha roupa, tirando minha roupa, tirando meu sossego. Ai, que coisa louca, essa garante está me enlouquecendo. Está me enlouquecendo. Ai, que coisa louca, essa garante está me enlouquecendo. E o que eu tô querendo. Eu tô querendo. E o que eu tô querendo. Eu tô querendo. Muito obrigado pelo carinho, os travessos, sapinho, Rodinho e Wilson, Rodrigo e João, Rodrigo e João, Rodrigo e João. Rodrigo e João, Rodrigo e João, Rodrigo e João.